Quem gosta de carros antigos pode lembrar de um modelo que fez muito sucesso aqui no Brasil nos anos 1970, o Chevette. Pois é, agora a montadora Opel anunciou o Manta GSE, uma nova versão cheia de tecnologia, que se parece bastante com o clássico modelo da GM. Vejam agora todos os detalhes. A Opel revelou um conceito de carro elétrico que fez muita gente relembrar o Chevette Tubarão da Chevrolet. E o design do veículo não foi escolhido à toa. Afinal, o Manta GSE resgata o nome de um modelo que há 50 anos tinha uma aparência muito próxima ao do clássico nacional da GM. A combinação de design retrô com recursos da modernidade caracteriza o conceito do Manta GSE. O veículo conta com central multimídia, com tela touchscreen e faróis e lanternas de LED. A parte mecânica do veículo é composta por um motor elétrico de 147 cavalos de potência, com tração traseira e câmbio de quatro velocidades simuladas. O Chevette elétrico é equipado com uma bateria de 31 kWh. Em relação à autonomia, o alcance total do veículo chega a aproximadamente 200 km. Por ser um modelo conceito, ainda não há confirmação de que o Manta GSE vai chegar às ruas. Vamos ficar de olho. E a Audi apresentou nesta quinta-feira duas novidades para o mercado brasileiro dos carros elétricos. O e-tron S Sportback e o RS e-tron GT. Os veículos são top de linha da montadora alemã, que investiu em um lançamento online pelas redes sociais. Vejam. Um evento ao vivo no canal da Audi Brasil no YouTube mostrou os lançamentos da montadora alemã no país, o e-tron S Sportback e o RS e-tron GT. A apresentação oficial teve a participação de funcionários graduados da fábrica e convidados como o piloto brasileiro Lucas de Grassi, que compete pela equipe da Audi na Fórmula E, principal categoria de carros elétricos do automobilismo mundial. Os lançamentos esbanjam tecnologia e possibilidades de personalização. O comprador pode até escolher a cor dos acionadores das pastilhas de freio. O modelo Audi e-tron S Sportback tem três motores elétricos e vai de 0 a 100 km por hora em apenas 4,5 segundos. A velocidade máxima do elétrico é de respeitáveis 210 km por hora, o que é bom saber, mas proibido de fazer nas estradas brasileiras. Na pré-venda, a versão de entrada do SUV esportivo está sendo comercializada a partir de R$ 799.999. Se você achou o preço é alto demais, ainda não viu tudo. O Audi RS e-tron GT é um sedã que não fica atrás de muitos carros super esportivos. O modelo, com 646 HP, vai de 0 a 100 km por hora em apenas 3,3 segundos e atinge até 250 km por hora, limitados eletronicamente. E também oferece uma quantidade imensa de acessórios e personalizações. O preço? A partir de R$ 969.990. Pois é, esses dois sonhos de consumo são para poucos.